Música Depois de representar, tamo junto Chega no baile, prazer no fundo Oh, 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 oh Correia, rei, rei No baile, no pares, sento viva Mas vai, não sonhar Só, ah, ah, dançar Olha pro DJ Olha pro DJ O honestly bander Bo tipo de DJ, representa, tamo junto Olha pro DJ DJ, empina a banda e começa a dançar Fabulote de representar, tamo junto Se chegar no baile, entrazando tudo Concorrência rende No barilho da tarde, senta o clima Hoje não sou essa, não sei Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ Hoje depois de representar, vamos juntos Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ DJ, 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 DJ E empina a bunda e começa a dançar Dançar, 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 dançar